Em comemoração aos seus 60 anos, a TV Integração passa a disponibilizar via streaming e de graça todo o acervo histórico no Globoplay. A partir desta quinta-feira, 15 de agosto, ontem, quem acessa a página será atualizado diariamente com os novos conteúdos. Já vai poder assistir os famosos especiais de aniversário da emissora. Para facilitar o consumo de conteúdo, esses especiais serão disponibilizados em 11 trechos. O projeto de digitalização do acervo vem sendo desenvolvido há seis meses em uma parceria entre jornalistas do G1, da TV Integração e as responsáveis pelos centros de documentação de Uberlândia, Francisca Rocha e Fátima Diniz, em Juiz de Fora. Após a primeira fase de digitalização do acervo, o repertório histórico da TV Integração vai ser incrementado com os programas especiais sobre agronegócio, cultura, economia e esporte política, jornalismo e meio ambiente, entre outros. Na terceira fase, reportagens de fatos importantes, curiosidades e histórias da nossa gente serão disponibilizados. Então tá aí, isso que a TV Integração tá fazendo, pegando todo o seu acervo e colocando no Globoplay, é um exemplo para todas as emissoras locais, afiliadas, filiais e emissoras que você vai poder fazer. Porque a história do Brasil é a história do Estado, é a história da cidade e da região. E as pessoas têm curiosidade de ver e tal, eu tenho curiosidade de ver. Então, parabéns à TV Integração, que outras emissoras sigam esse exemplo aí, de disponibilizar seu acervo na internet, no aplicativo de vídeo, em qualquer lugar, mas que esteja disponível para o povo. A reportagem do Guilherme Gonçalves, do G1 Triângulo. Parabéns pela reportagem aí, sucesso pessoal da TV Integração, todo pessoal da Rede Integração e Comunicação. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia, tá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, pra você ler e ver, curtir, comentar, opinar, escrever, curtir, deixar, gostar e compartilhar, arroba Fala Mais Online.